O nome completo é Senor Abrabanel. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas pra mim. Silvio Santos, um ícone da televisão brasileira, faleceu aos 93 anos em São Paulo, no sábado, 17 de agosto de 2024. O apresentador, conhecido por liderar o programa Silvio Santos desde 1963, morreu após uma broncopneumonia decorrente de uma infecção por H1N1. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas, continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início do mês. Silvio Santos, cujo nome de batismo era Senor Abrabanel, nasceu em 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro. Ele construiu uma carreira memorável como apresentador e empresário. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Fundando o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, em 1981. Além de sua trajetória na TV, Silvio foi destaque como locutor de rádio e empresário, deixando um legado inigualável na comunicação brasileira. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. Ele deixa a esposa Iris Abravanel, com quem teve quatro filhas, e outras duas do primeiro casamento. Em nota, diversas personalidades lamentaram sua morte, destacando sua contribuição única à televisão. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo. Mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Porque o homem brasileiro, desde o faxileiro até o presidente da república, nenhum deles sai de casa dizendo, eu hoje vou errar, eu hoje vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. E algumas lições úteis nós podemos aprender com a vida do senhor Abravanel. A sua tenacidade. Sempre aproveitando as oportunidades da vida e sendo resiliente em todas as lutas, até chegar à posição que ele chegou, desde a posição de camelô. E seu apego à família, sempre, 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 ele demonstrava cultivar esses valores familiares. Um exemplo de um bom pai de família. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege em segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Podemos ainda aprender através da frase célebre que ele deixou. Neste mundo nada se leva. Mas uma coisa nós temos certeza que ele levou. O bom exemplo da sua esposa, das suas filhas que cultivam o amor por Cristo, certamente sempre falaram da grandeza do amor de Deus por ele e das boas notas do evangelho de Jesus Cristo a ele. Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Muita gente pergunta pra mim, e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. Então o meu dinheiro não representa nada. Se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Então ficam aí as nossas condolências aos familiares e a todas as pessoas que amavam e curtiam o trabalho do Silvio Santos, o senhor Abravanel. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.